Emagou a deficiência, nevecima, na vacina estrazaneca, no Sinovac, atingiu na região rua. Diretor, a Associação de Eficiência Timor-Leste, Aratel e Cesário da Silva, informa emagou a deficiência, nevecima, na vacina estrazaneca, no Sinovac, Amutuco, região rua. Diretor, Aratel e Nehus, sub-ministro do Saúde, na liderança comunitária, Sira. Ato socializa a informação, batou e a emagou a deficiência, Sira e a Anre Romotas. Nunevele participa e aprograma a vacinação. Nunevele participa e a emagou a deficiência, nevecima, na vacina. Então, dados de Nunevele participa e a emagou a deficiência, por volta de 30 e oito. Então, situasão, Sira, a emagou a segura, kata Ministero Saúde, autoridade lokal, A emagou a deficiência, com a emagou a deficiência, com a vacina. A emagou a mecanismo ida ficar com ele russa, com o Ministério Saúde de Assis. a tua tua base.